Rapaziada, é o seguinte, eu tô aqui agora aqui em casa com a Duda e é o seguinte, mano, adivinha quem que tá vindo aqui pra casa, Duda? A Lívia. Exatamente, a Lívia tá vindo aqui pra casa e você sabe que você nunca viu ela aqui em casa, né? Na verdade, eu nem sei se a Lívia te conhece, sabia? É verdade, eu nem sei se ela te conhece. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode trollar ela. Sabe como? A gente vai simplesmente falar pra Lívia que, sei lá, você é a minha nova filha adotiva. Meu Deus. É, porque é o seguinte, você sabe que a Lívia é minha filha adotiva, né? É, sim. E você é o que minha? Prima. É. Exatamente, só que a gente, quando a Lívia chegar, a gente vai tentar fazer o trollar com ela, a gente vai falar que você é minha nova filha adotiva e a gente tem que ver qual vai ser a reação dela. Você acha que ela vai se sentir como? Eu acho que ela vai se sentir brava e triste ao mesmo tempo. Nossa, mas por quê? Ela pode ficar feliz, porque você é uma amiga nova, uai. Ou então uma irmã nova, sabe que vai ser trollar? É verdade. O que você tá fazendo aí nesse celular? Que você não para de mexer nesse celular? Tô tentando fazer uma linha reta aqui pra poder, a gente poder fazer batalha de desenho. Ah, você quer fazer uma batalha de desenho comigo? Você sabe que eu sou melhor, né? Assim, eu não sei se alguém te avisou, mas eu sou melhor no desenho. Duvido se é ganhar da Mel. Ela tem um canal no YouTube, eu gosto muito dos vídeos dela. Ah, é? E ela desenha bem igual você? É melhor do que tu. Ah, melhor do que eu? É, ela desenha até uma pessoa, uma mão inteira. Ah, eu desenho também. Eu sei desenhar um olho, uma boca. Mas você sabe desenhar uma coisa? O quê? Mão. Desenhar uma mão? É sem colocar o dedo. Eu nunca tentei, mas posso tentar. Um dia eu quero tentar. A gente vai fazer o seguinte, então. Eu já treinei muito. A Mel desenha há 15 anos, então hoje em dia ela... E essa Mel é sua amiga? O que que é? Não, não. Essa Mel não é minha amiga. Então eu tenho um desafio a te fazer. A gente vai fazer um desafio de desenho, onde vai ser eu contra você contra a Lívia. E aí quem desenhar melhor ganha um prêmio. O que você acha? Sim, mas qual vai ser o prêmio? Ah, sei lá. Se for o quê? Robux. Robux? O que é Robux? É... Deixa eu te mostrar. Robux? Do nada. Alguém aí conhece o que que é Robux? Só quem joga Robux, deixa o like e se inscreve no canal. Ó, a tropa do Roblox. Deixa eu ver. Mostra aí, então, o que que é Robux. Isso aqui. Nossa, isso é tudo jogo que você tem no celular? É. Caramba. E um dia a gente tem que fazer um vídeo jogando, então. É. E fazendo um desafio de jogo. É, tem vários jogos. Tem de parkour, mas eu vou te ensinar a jogar. Tá, combinado. Você me ensina a jogar, então. Qual que é aquele jogo que você falou? Robux, né? É. Não, o jogo chama Robux ou ele é dentro de um outro jogo? É. Não, na verdade, assim... Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Esconte, esconde. A Lívia chegou. Que isso? Você tá se escondendo aí atrás? Eu vou lá falar com a Lívia e aí eu vou falar com ela que tem uma surpresa. E aí vai ser você, fechou? Você aparece. É o que fala. Sua nova irmã. Tá, nova irmã. Beleza. Oi, Lívia. Tudo bem? Oi. Por que você tá aqui? Eu tô no estúdio aqui, me divertindo com as coisas. Onde você tá indo? Tá parecendo muito estranho. Vem cá, ó. Eu tenho uma surpresa pra te falar. Você sabe, né, que a gente te chama de filha adotiva e tudo mais, porque a Natália um dia fez uma trollagem falando que adotou uma criança. E quando chegou aqui em casa, era você, né? Mas depois eu fui descobrir que, na verdade, você é a prima da Natália, certo? Sim. Pois é. Só que aí eu fiquei pensando. Pô, eu queria ter uma filha adotiva de verdade, uma filha adotiva real. E aí eu acabei adotando uma outra filha. Como assim você adotou outra filha? Era pra eu ser a última. Você acha que era pra você ser a única? Então, é porque como eu achei que, sei lá, você não ia querer ficar brincando comigo aqui na casa, eu acabei adotando outra filha e eu vou te mostrar ela agora. Eu acho que eu ia brincar com você. Você ia brincar comigo? Eu não sabia. Vamos ver se você vai gostar dela, então. Tá preparada? Sim. Ela tá aqui na casa. Você quer conhecer ela? É. Então, Duda, pode entrar! Tadã! Essa é minha nova filha adotiva. Mas você não me avisou de adotar outro filho. Ô, Liv, eu achei que você ia gostar. É porque, na verdade, agora ela é minha filha adotiva, né? Você não gostou disso? Então, eu acho que eu vou ter que sair daqui e eu não gostei disso. Não, não sai daqui, não. É porque eu achei que você ia gostar de ter uma irmãzinha nova. Eu ia gostar que você tivesse me avisado, mas como você não me avisou, tchau. Como assim? Ela falou, como eu não avisei, tchau. Eu fui embora, mano. Ô, Olivia, ô, Olivia, peraí. Olivia, eu tô brincando. Eu tô brincando, Olivia. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Na verdade, é uma trollagem. Eu sou a prima dele. Ela é minha prima. Tá vendo? Ah, essa trollagem vai ter volta. Ah, vai ter volta nada. Ó, então agora você conheceu a minha prima. Chama Duda. Ela, inclusive, tem um canal, né, Duda? Tem um canal, tá aí na descrição, entra no canal dela que ela vai fazer muito vídeo legal pra vocês. E é o seguinte, eu pensei em fazer essa trollagem porque, na verdade, vocês duas agora vão ser melhores amigas. Não, amigas não. Best friends. Best friends. Você sabe o que é best friends? Amigas. Melhores amigas. É isso mesmo. Melhores amigas. E a melhores amigas em inglês é best friends. Best friends, exatamente. Já que você é a melhor amiga dela e você é a melhor amiga dela, primeiro, eu quero ver o que que a gente vai fazer pra se divertir no dia de hoje, juntas. Já sei, nadar. Nadar? Vocês querem nadar? Eu vou desenhar um pouco. Você quer desenhar ou quer nadar? Ó, vamos fazer o seguinte, para o ímpar. Uma quer desenhar, a outra quer nadar. Vamos lá. Você, dois ou um. A gente pode fazer assim. A gente vai na piscina e vai lá jogando no celular no Ibis Pente. Ó, que me der melhor. A gente pode nadar enquanto tem sol e aí depois que o sol for embora, a gente fica desenhando. Pode ser? Sim. Topar? Toca aqui, toca aqui. Tá lendo mais que eu amo desenhar. Então, bora pra piscina. É, gente, olha só. Já estão aqui nadando, mano. Elas escolheram piscina primeiro, então. A Lívia, inclusive, nada sozinha, né, Lívia? A Duda tá aprendendo a nadar agora, ó. Tá de boia. Você vai ensinar ela? O Fernando tá ali também, ó. O Fernando tá curtindo a piscininha. Tá bom aí, Fernando? Tem que encher um pouco mais essa água, né? Ó, então é o seguinte, eu vou fazer um desafio com vocês. Eu vou jogar um negócio aqui nessa água e a primeira pessoa que pegar vai ganhar um sorvete. Então vamos lá, vou pegar um negócio e vou jogar na água agora. Tá, preciso escolher alguma coisa pra jogar lá pra elas tentarem pegar. Ah, aqui, ó, bolinha. Boa, vou jogar essa bolinha. E a primeira que pegar vai ganhar um sorvete. Ó, cheguei aqui na piscina e eu quero ver quem que vai conseguir pegar, hein? Essa bolinha vermelha. Preparadas? Sim. Calma, não olha pra bolinha. Não, 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 não. Perderam, perderam. Não, 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 não valeu. Eu vou jogar bolinha, mas vocês ficam olhando pra mim. Só olha pra trás quando eu falar. Ó, calma aí, não olha, não. Olha, Duda, Olivia, você olhou. Não vale olhar antes da hora. Meu Deus, cara, que dificuldade. Vamos lá, eu vou tentar mais uma vez. Não olha pra bolinha. Olha pra cá. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. Nossa Senhora. Aê! Aê, a Lívia foi a primeira que conseguiu. Taca aí, Lili. Boa. Mas a gente vai fazer o seguinte. As duas vão ganhar o sorvete. Gente, as meninas estão nadando aqui, ó. E tem um pássaro naquela árvore, olha isso. Ele tá muito perto, mano. Agora ele escondeu, né? Mas a Natália tá até ali tentando gravar ele, mano. Inclusive tem um outro ali também que tá andando, ó. Que eu acho que pode ser que ele pegue antes, tá? Eu trouxe água e mais comida. Esse aqui é de passarinho mesmo. É uma comida de passarinho e água? Você vai dar pra ele? Vou. Inclusive esse passarinho tá morando aqui porque eu tô colocando comida pra ele. Ah, esse passarinho toda hora tá aqui mesmo, é verdade. Toma comida. Toma comida. Ih, vou. Depois ele volta pra comer, né? Começou a chover. Olha isso. Começou a chover do nada. Pau, vocês tão vendo que tá chovendo? Tá chovendo em vocês, não? Não. Ó, eu acho melhor a gente sair da piscina pra fugir dessa tempestade que tá vindo, tá? Tá aumentando cada vez mais. Vem, vem, vem. Vamos sair, vem, vem. Mano, tá chovendo demais. Gente, olha só. Lívia e Duda estão apaixonadas aqui, ó, com as decorações de Natal. Fizeram questão de vir aqui ver a casinha cheia de pisca-pisca. Olha isso. Linda também, né? Olha o tanto de coisa, mano. Tem um Papai Noel aqui, ó, tá vendo? Todo de luz. Gente, elas tão dentro da casinha. Olha isso. Não sabia nem que dava pra entrar ali dentro. Fábrica de doçuras de Natal. Olha pra cá. Ó, tá tirando foto, ó. A Natália tá tirando foto dela. Eu quero entrar. Eu sei que não é pra minha idade, mas eu vou entrar. Olha isso, gente. Por fora é mais bonito que por dentro, pra falar a verdade, hein, Lívia? Você queria morar numa casinha dessa? Queria. E você, Duda? Mas eu queria que ela fosse feita de doce. É verdade. Se ela fosse feita de doce, era melhor. Eu tava com pisca-pisca. Imagina, que legal. Quer ver? Vamos comer um biscoito desse. Mas isso não é biscoito de verdade, não. Isso é de mentira. Você tá falando que eu queria um biscoito. Se fosse de verdade, você ia comer, né? É. Ah, então é de verdade que eu vou comer? Não, não é de verdade. É de mentira. Isso é de madeira, inclusive. Enfim, mano. Elas tão amando. Tão amando as decorações de Natal. E eu também, né? É legal. É tudo muito legal. Eu gostei que as duas agora viraram melhores amigas, mano. Elas tão chamando cada hora pra alguma coisa. O que que é? Tem um trenó. O trenó é minha. Mentira. Tem um trenó? Ah, tem um trenó. É, esse não dá pra entrar, né? Esse, no caso, a gente só pode olhar. Mas, realmente, é bem bonito o trenó. Se você quer mais vídeos com a Liv e com a Duda juntas, deixa o seu like e se inscreve no canal. E aí E aí